Sustentabilidade em forma de teatro, oficinas e filmes. Pela terceira vez, Poços de Caldas recebe o projeto Conexão Sustentável da Alcoa, por meio da lei Rouanet, que a cada edição traz uma programação especial. O objetivo do projeto principal é propiciar esse acesso à cultura de forma gratuita e democrática, com base no tema de sustentabilidade. Então a gente busca, através das peças de teatro, passar essa mensagem de um mundo mais sustentável para as crianças. Não só alunos da rede pública de Poços de Caldas, mas também da região. Escolas do Distrito de São Pedro, em Caldas, também participaram. É maravilhoso, porque aí eles saem, então a escola estadual e a escola municipal que está participando. Então eu creio que vem mais ou menos uns 60, 70 alunos, ou até mais alunos, e para eles é maravilhoso sair da rotina, poder participar. Tá bom? Tô gostando. Legal! Tô achando bem legal, divertido. Não só as crianças, mas o projeto também é aberto a toda a comunidade. Teve muito adulto aproveitando a diversão. É divertido, né? Coisa gostosa, né? Coisas boas, né? É desviar um pouco da rotina do dia a dia, né? Muito bom. A gente não teve uma oportunidade dessa quando estudava, né? E as crianças estão ligadas. As atividades seguem até sexta-feira, dia 18 de agosto, no entorno do estádio Dr. Ronaldo Junqueira, desde amanhã até à noite. Vamos contar a história, a história do mar. Vamos aqui, vamos na casa do espalho, ele está no ar. Vamos contar a história, a história, vamos contar. Vamos aqui, vamos na casa do espalho, ele está no ar.